Quem não vem pelo amor, vem pela dor. É? Este não é um versículo bíblico, não está na Bíblia, não existe essa expressão. Obviamente que a gente sabe que em muitas situações o sofrimento se torna um instrumento para conduzir a cada um de nós, o homem, o ser humano, ao arrependimento. Mas essa expressão, quem não vem pelo amor, vem pela dor, não está na Bíblia. E o mais triste é que esse termo é utilizado, essa expressão é utilizada muitas vezes como que gostando do sofrimento que o outro já tem passado. Seja uma doença, um acidente, algo que aconteceu, você está vendo? Olha aí, ó, Deus. E ainda fala, se não vem pelo amor, vem pela dor. A gente sabe que muitas vezes as pessoas falam isso com um ar assim de meio que alegria, né? E não pode. A gente tem que amar a todos, ajudar a todos, entender a todos. E aí a gente vai ser entendido e a gente perdoando vai receber o perdão do Pai. Amém? Deus abençoe.